Oba! Eu sou Eludes Esse vídeo aqui era pra tá sendo né, aquele vídeo do pica-pau que eu falei que eu tô fazendo na comunidade Só que como ainda vai demorar tipo, só um pouquinho assim né, pra terminar esse vídeo O canal já, sei lá, tá uns 500 anos antes de Cristo sem nada Eu pretendo trazer pra vocês aí essa brincadeira que eu fiz com a ajuda do chat Peguei 5 figuras históricas, 5 criador de conteúdo, youtuber, influenciador, chama do que você quiser 6 personagens de desenho, 5 músico e 1 coringa O coringa é o melhor de todos, vocês vão ver E no final aí a gente resulta na soma de mais de 22 participantes Eu não sei porque eu falei de mais, é 22 participantes E eu só consegui simular esse BBB na stream graças ao jogo do Vírgula Leal que é foda pra caralho Ele inclusive apareceu lá na live mano, tamo junto Que é o irmão grande brasileiro velho, só que dessa vez é a segunda versão A primeira já foi postada, a primeira também tá postada aqui no canal mano São esses dois vídeos aí, mas não vai ver agora não, pelo amor de santo Cristo Veja depois e Deus te abençoe E essa versão do jogo diferente da primeira ela tá paga né, justo, tem muita coisa nova, tem detalhe foda pra caralho E tá na Steam também né, essa é a diferença agora Não tô sendo nem patrocinado pra falar isso, é só uma forma minha de agradecer pelo jogo foda que o Vírgula fez Você tá maluco mano, não dá pra acreditar né, tá ligado, não, dá pra acreditar Ah, vamos nessa Bom, vamos pra esse vídeo aí logo né mano, e se até o final você achar que, sei lá, ficou uma merda, você vai lá ver essa merda ao vivo na Twitch Acontece direto hein Bom, vamos lá, nova temporada, cadê o mouse, cadê, olha aqui Está vacilando aí nessa questão, elenco são coleções de participantes que você precisa montar para começar novas temporadas Então vamos para o editor de elenco né velho E eu já tava testando aqui antes da live, como que colocava foto e tudo mais, eu coloquei essa foto aqui, handle Só pra saber né velho, pra não ficar sofrendo na hora, porque eu demorei pra descobrir Vamos lá Ignora ou compartilha Mano Então é isso rapaziada, tá formado o BBB velho Chama Tid Bengala, Leno Brega, Tim Maia, Cleito Rasta, Eminem, Michael Jackson, Kyteman, Jimmy Neutron, Ray Ray, Ovo Max, O Pica-Pau, Pé-de-Pano, Gigaton Game, Cellbit, Alonsoca, Monark, Luan Gameplay, Mia Califa, Diabo, Steven Hawking, Jesus e Tiradentes Tudo na mesma casa, durante 3 meses Ok, tá tudo certo, salvar isso aí Oi, tô vendo que você não tem nenhum elenco Tem um elenco sim Aqui um elenco Tá faltando por aqui Burro demais Por que cara? Você criou vários Você criou elencos e não personagens animal Não O diz acho que o elenco é o grupo dos participantes E não um participante com um indivíduo As crianças podem jogar no cemitério? CKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Cês prometem que não conta pra ninguém, mano? As crianças podem jogar no cemitério? Animal, você é um animal burro e estúpido Ou de CPTP Puta que me pariu, velho Fotografia do elenco Nossa, eu posso editar os bagulho aqui Tipo, responsa, presença, potência, espírito, simpatia É bastante simpático 10 níveis de simpatia pro monarca Não, não Nem tanto 7 Nossa, eu vou deixar o monarca chitadaço, mano Não dá pra fazer isso Mano, depois eu vou fazer um com subs Tô colocando ordem, neutro, caos aqui também, né? O monarca ele vai ser da ordem, do neutro ou do caos O monarca é caos, né, velho? Porra, não vou nem perguntar Luan, caos também, né? Caos pra caralho Gigaton Games, ordem Fazer uma ordem nessa casa Deixar a responsa e presença aqui equilibrado Potência também Esse é o Gigaton Games Profissão Deus Alanzoca Qual é a profissão do Alanzoca? Deus Gamer O Alanzoca é neutro, né? Ou o Alanzoca é ordem ou é caos? O Alanzoca é neutro? Simpatia O Alanzoca é simpático demais? Simpatia no talo aí Tinha que ter microfone nessa merda Nossa, a mãe dele nunca ia ser tão xingada na vida Habibis, filho da puta Um pouquinho de responsabilidade Profissão Qual é a profissão de Jesus? Sacrifício Espírito no 10 E o máximo que der no talo Ele tem mais responsa do que presença, vai Ele não precisa aparecer tanto assim também Assombração? Por que Jesus é assombração? Mas tudo bem, vamos lá Minha califa, profissão Atriz Simpatia Bastante simpatia Bastante simpatia e potência Modelo Mano, que machista, hein, Uds? Que machista o quê, cara? Decidi tudo com o chat, mano Diminuir um pouco da potência E aumentar a presença E um pouquinho de responsabilidade pra ela, tudo bem? Colocam os personagens icônicos É que a gente já decidiu, mano Vou até mostrar aqui, mano Pra quem não pegou essa parte da lá Cinco figuras históricas Tiradentes, Jesus, Diabo, Stephen Hawking e minha califa Cinco criadores de conteúdos De Gatom Games, Alonzo, Aka, Selbit, Monark, Long Gameplays Cinco personagens de desenho Jimmy Newton, Ray Ray Do Juniper Lee, né, velho? Pé de pano Pica-pau Vomax E o Cartman São seis, na verdade, aqui, né? Seis personagens de desenho Cinco músicos Leandro Brega Tim Maia Eminem, Michael Jackson Coleito Rasta E um Coringa Que é o Kili Bengala Já vou até colocar ele aqui Ator Bastante potência Ele é bem simpático Tá sempre sorrindo Agrotop O Zóio já tava no outro, mano Eu pensei em pôr, mas, mano, já tava Eu evitei colocar pessoas que já estavam no outro BBB Eu acho que o único que eu tô repetindo aqui Que já tava no outro BBB que eu fiz Da versão 1 desse jogo, né? Foi o Monark Eu não repeti mais ninguém Eu não sei se o Luan também tava na outra Mas o Kili Bengala não é Coringa Ele vai gravar filmes com a Mia Khalifa na casa Vem pra botar ordem, né? Se a Mia Khalifa vem pra trazer o caos Ele é o ator Ele vem pra botar ordem Dá um pouquinho de espírito pra ele também Bom, vamos lá Encaixotador de úteros Emiren não precisa de simpatia Ele quer que todo mundo vai pra casa do cara Ele faz diz pra mãe dele Foda-se Malandra Boa, deixa na malandra Capal, por mais que eu ame ele É puro caos, né, velho? Não tem como, mano E a profissão dele é extinto Que isso? Aí eu peguei pesado Pássaro Passaram Finalmente terminei, velho Finalmente terminei Que pariu O elenco do burro tá pronto, né, velho? Finalmente Amanhecer da primeira semana Restam 22 participantes Bora, rapaziada Primeira semana aí já, rapaziada O Team Maia ensaia as últimas dancinhas de aplicativo Mesmo sem ter acessado nenhum aplicativo Desde que ele chegou na casa Caralho, o Team Maia é tiktoker, mano As crianças podem jogar no cemitério Mamaco, qual melhor forma de lidar dinheiros? Pix ou subprimir? Te amamos depressivo Cara, os dois, mano Os dois Só que eu prefiro Pix Tá falando pra eu preferir algo Eu prefiro Pix Aclamação Pix, aclamação Pix Digatão Games diz que não Caralho, mano Não, cara Acabei de falar Eu já fiz isso É chato, mano É chato ficar botando Cara, é melhor simulado Primeira semana Pela primeira vez Diabo consegue entender uma piada de pé de pano Diabo não acha graça Diabo não acha graça Isso é um problema pro pé de pano, hein Mas quem é diabo na fila do pão pro pé de pano? Kid Bengala insiste que todos da casa se reúnam na academia Pra ali assistir tomar uma sopa de mato com canudinho Por que o Kid Bengala tá insistindo, cara? Que as pessoas assistam ele fazer alguma coisa Luan Gameplays pega todas as roupas de diabo E deixa uma peça em cada cômodo da casa Pra servir de exemplo Mano, se fosse com tiradentes Eu juro que, sei lá, velho Ficava pelado e mostrava o meu cu pardo agora, né? Vomax pergunta pra Jimmy Neutron se fimose dói Dói, Vomax Dói pra caralho Prova da semana Pra passar na prova você deverá Estudar tipografia, dominar o mundo Bolir a coroa do monarca Sarar Sarar da depressão E o Cartman ganhou, mano Cartman venceu Primeiro líder aí do BBB Imune a tornar-se imune Deve conceder imunidade a outra pessoa Tá, ok Cerimônia da imunidade Cartman conceder imunidade pra minha califa Suspeito isso aí, hein, mano? Vamos lá Primeiro que vocês vão ter que chutar pra fora aí, rapaziada Vamos ver Ih, Eminem em pé de pano Puta, que merda, mano Tem que criar a votação, velho Iniciar a enquete Eu sei que é o Eminem que vai sair, mas só pra seguir os padrões aqui do jogo, beleza? Eu fiz na hora errada, né? Nem era agora que era pra fazer a votação, mas foda-se Vomax não vai ao banheiro desde que chegou na casa, está com vergonha Porra, é claro, né, mano? Todo mundo vai ver o tamanho da cobra, né? Clayton Rasta começa a regar as plantas na janela, mas não consegue se controlar e acaba comendo todas as plantas na janela Enquanto isso, Clayton Rasta comendo todas as plantas aí, curiosamente Que de bengala desafia pé de pano para um duelo de espadas? Ah, não, mano Ou não é humilde mesmo, rapaziada Pé de pano diz que tá de boa Não, 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 não Os dois cavalos, tá ligado? Mano, é inacreditável esse jogo, velho Na jacuzzi, Steve Hawk e Ray Ray combinam um complô contra Selbit Eita, caralho O voto do Brasil E aí, rapaziada? O Brasil lhe despejou Deixe a casa para sempre Nunca mais volte Eminem Primeiro a sair do Big Brother Amanhecer da segunda semana Restam 21 participantes Segunda semana Gigaton Games abraça Cartman no corredor Com muita força Cartman cai de cabeça no chão inconsciente Mano No calar da noite, Alanzoca entra na piscina, mas... Mas... Suando frio, sente uma presença maligna Mano É porque vocês lembram, né? Jesus tava com uma assombração, velho Que isso, cara? Será que é o anticristo? Será que a presença maligna é o Alan? O Max ensina para Tim Maia um truque mais fundamental para a vida diante das câmeras Como peidar sem fazer barulho Muito importante Cartman está contando o dinheiro que roubou dos outros participantes Olha isso, velho E o Cartman ganhou de novo Tinha que roubar a fórmula da Coca-Cola Jogar dança das cadeiras Penetrar Jogar truco E ele ganhou O cara só ganha Acesso ao quarto do monarca Imunidade E vamos lá pro próximo paredão, rapaziada Que eu não vou abrir a votação agora Vou abrir na hora que tiver que votar Selbit e Alanzoca Por seus crimes contra a casa Foram condenados ao paredão Diabo diz para Pé-de-pano que Alanzoca é uma pessoa muito simpática Simpática demais Três pontos Olha o diabo querendo Pé-de-pano Cê é Alanzoca aí Você acha que essa carinha aí engana, né? Cartman e Stephen Hawking assaltam Michael Jackson no jardim Caralho Selbit entra no quarto e vê alguém de costas Cumprimenta Pensando ser Kid Bengala Mas Jesus se via E preenche Selbit do mais puro terror Kid Bengala acha graça Diabo jura que viu o robô azul De relance quando estava no porão Jesus ri E diz que o robô azul não existe Velho, qual é a chance, rapaziada? Me fala, velho Explica isso aí, ateu Agora o voto do Brasil, né, velho? O voto do Brasil Minhas mãos estão limpas Amanhecer da terceira semana Restam 20 participantes Pica-pau tenta comer e destrói a louça É Leno Brega venceu aí a prova da semana, mano Ele teve que peidar sem fazer barulho God, queimar as próprias digitais Pegar uma galinha solta Manipular a bolsa de valores Leno Brega é o nome dele No bilhete ela dizia que ia me encontrar Pra nós dar outra trepada Quando eu fosse em Cuiabá E aí ele deu imunidade pra outro músico, né, mano? Pra outro músico da altura dele Michael Jackson Ó, vamos ver o próximo paredão, rapaziada Pelos seus crimes contra a casa Digatom Games e Pica-Pau foram condenados ao paredão Meu Deus, eu não quero nem pensar sobre isso No próximo episódio No caso, amanhã Desculpa, eu sei que uns 7 minutos do vídeo foi só eu arrumar no jogo Mas amanhã sai a parte 2, nem que eu me mate Até amanhã com a parte 2 dessa merda aqui Porque senão eu não consigo nem postar a parte 1, né? Então, é meio difícil de explicar Não tem nada a ver com eu ser vagabundo, beleza? Eu prometo Amanhã, que hora que vai sair? 4 e meia 5, no máximo Se 6 horas da tarde ainda não tiver vídeo Você pode começar a ficar igual o cara nessa foto E até amanhã, rapaziada Sei lá, mano Dá um abraço no teu pai, na tua mãe aí Que é bem importante E falou pra vocês, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau